Muita gente pediu pra cantar em cima aqui na frente Boa tarde meu irmão Aleluia Deus me dá a vitória Boa tarde meu irmão Dias mudas, esta vida te vai chorar Boa tarde meu irmão Boa tarde E os espinhos te pegam ao caminhar Boa tarde meu irmão Boa tarde Não te esqueça de Jesus Também chorou Teve coragem E todos os espinhos Tenha coragem Pois logo logo há de passar É pra tristeza que se faz chorar Tenha coragem Você vencerá Tenha coragem Pois logo logo há de passar É pra tristeza que se faz chorar Tenha coragem Você vencerá Receba o Senhor Receba esse canto Que se oferece a Deus E coragem O nosso coração Valeu Glória a Deus Glória a Deus Não te encomenda Se é grande A tua dor Vai em frente Vai em frente Coragem Meu irmão Coralem, porque Coralem, meu irmão, Coralem, não se esqueça que Jesus abençoou, Teve coragem, que foi vencedor, lutando o evento de ser lutador, Tenha coragem, pois logo, logo, vale passar, Esta tristeza que te faz chorar, tenha coragem, você vencerá, Tenha coragem, pois logo, logo, vale passar, Esta tristeza que te faz chorar, tenha coragem, você vencerá, Aleluia!